Máca louca, barra, barra! Kenga! Tô bege! Tô bege! Ai, tô bege! Cê tá bege! Olha esse corpinho, sei que sei que tu me quer! Olha esse corpinho, sei que sei que tu me quer! Olha esse corpinho, sei que sei que tu me quer! Oh, 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 e, e, e! Olá, prazer, somente, rainha, pra levar! Mas não se engane, eu sinto a vara pra matar! Eu sou o cumpir, iluxo, baby eu sou o marat! Ai, 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 ai! Eu quero meu amigão, massagear meu pé! Não sou mulher barata que come capulé Sou chica, bete da parada, raio, pia da cocada Eu mando nessa porra que vem aqui de fechagem Os meus escapos são tudo lindo Só dorra, sou cara e suco de tamarindo Yeah, meu bem, sou muito mais que uma mulher O meu brinja está cheiroso e os homens tudo seca Lá, por favor, lá, por favor O legal que ir nos haters, eu posso amar Lá, por favor, lá, por favor Oh, meu bem, eu sei que nunca vamos provar Só dorra, lá, por favor, lá, por favor O legal que ir nos haters, eu posso amar Lá, por favor, lá, por favor Oh, meu bem, eu sei que nunca vamos provar Olha esse copinho, sei que você quer Olha esse copinho, sei que você quer Olha esse copinho, sei que você quer Oh, 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 olha, cê quer Olá, tudo achando Tudo que podem me levar Fica no YouTube comentando coisas lá Ah, acho que fazer em vez de me odiar Ai, ai, meu pai, ai, ai, meu pai Segue dessa tela, vai viver sua vida Aquele que eu nem erra pra ir a malcomunitar Xingue, gaste sua saliva até secar Sua imune a veneno seu Baca Eu cavo, pra você eu cavo Ei, meuzinho Vai ser feliz e tire o dedo do seu cozinho Pode tentar meu tapete lá pro chão Mas com meu saltinho fixo, recalque eu vou puxar Lá, por favor, lá, por favor Recalque e nos haters Eu vou sonar Lá, por favor, lá, por favor Eu vou sonar Lá, por favor, lá, por favor Lá, por favor Recalque e nos haters Eu vou sonar Lá, por favor, lá, por favor Oh, meu bem, eu sei que nunca Vamos ropar Sai horrorosa Vai malhar sabão da sua garota Toda escrota Gosta de briga Fica o dia inteiro na internet Criando barriga Só toma pote Vai tomar já verde Pra ver se mata ou briga Yeah, yeah Sai do lote Vem pro amor Sai pra lá, por favor Lá, por favor Recalque e nos haters Eu vou sonar Lá, por favor, lá, por favor Ó, meu bem, eu sei que nunca Vamos ropar Lá, por favor Lá, por favor Recalque e nos haters Eu vou sonar Lá, por favor, lá, por favor Ó, meu bem, eu sei que nunca Vamos ropar Olha esse corvinho Sei que tu me quer Olha esse corvinho Sei que sei que tu me quer Olha esse corvinho Sei que sei que tu me quer Ah, 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 é, é Aaaaaaah!